Eu não sei se para a semana elas vão fazer tipo o E dos homens e do E dos mulheres. Ainda damos todos, por isso não, eu acho que ainda deve ser. Ainda deve ser assim a horas por semana também. Ainda deve ser capaz. É só acontecer em uma pessoa. Com quem tu queres calhar? Qual? Tu, com quem queres calhar? Com ela. Eu quero calhar com a Francisca. Tu. Enin? Tu. Com quem queres calhar? Eu gostava de trabalhar com o Carinha. Mas já há muitas opções, não é? Eu já fiz. Só o Carinha e o Cristal. Só tens o Ivanoel. O Daniel. Só tens. O Daniel. E eu ainda não quero a Daniel porque não me apetece de fazer as suas salão. Por quê? Tu, com quem queres? Eu não me apeteço. Com ela. Com ela. Com ela. Depende do estilo. Depende do estilo. Depende do estilo. Não, mas a piada é. Tipo, a gente não sabe o que é que vai calhar. É porque vai calhar? Com canilhas. É porque é a lírica do Ivanoel. É porque ela me cedera a convencer. E agora aparece aquela música? Não, porque ela é a pessoa que mais percebe lift. E não é? É que ela pode não. Por isso os meus sentimentos. É porque és contigo que é que calhar tentigo outra vez. Não pode ser. Já sei que não pode. Pois, mas disseste que com o Ivanoel, tu és mesmo que tens melhor. Ai, como é que ela disse? Livestes como deve ser. Não, dos outros que eu não dancei, é a pessoa que mais percebe que lift. E alguns, mas os meus filhos não são assim tão mal, está bem? Não. Os meus é só um. Eres-me mentido. Eres-me mentida. Não, não é? Manda-me a minha autoestima lá para o fundo do fogo. Aí é fogo. Eu sei que não sou o Ivanoel. O homem chega ali e... Não, mas o problema não é até o... Monta a tenda, pronto. Pronto. Está tudo bem. Monta a tenda. E ela está sempre cheia de força. Eu ia responder uma cena, mas... Monta. 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 O gajo ia responder uma cena. Monta. Tu fazes isso. Monta. É que eu ia responder uma cena mesmo. Tu fazes isso. Quando a gente tiver... Tu estás me a puxar, a gente fala. Está sabi. Só uma do ombro. Está sabi. Só uma do...